Você que está afim de escolher aquela cuba para o seu banheiro e realmente chamar a atenção das visitas e garantir o dia a dia muito mais gostoso realmente, uma vida de novela? Fica comigo até o final desse unboxing que eu vou te mostrar os principais detalhes e como harmonizar essa cuba maravilhosa aí no teu banheiro ou lavabo A gente já está juntinho aqui eu já abri a cuba para facilitar e esse vídeo ser direto ao ponto inclusive, bora lá seguinte, essa cuba aqui é o modelo P2 da Insepa e ela é a P2 390, ou seja, 390 milímetros que corresponde a 39 centímetros de ponta a ponta aqui essa primeira informação é muito útil para você entender se ela serve ou não a ir para o seu banheiro mas por que, né Lucas? Primeiramente, ela é uma cuba de apoio desse tamanho aqui, 39 centímetros a gente está falando, né? ela vai ocupar bastante espaço na sua bancada se você tiver um banheiro ou lavabo pequenos, ok? então já faz esse cálculo para quê? você não tem mesa nela ou seja, você não tem um espaço para apoiar nada então você certamente vai precisar de um espacinho na sua bancada então a gente está falando aqui se eu tenho 39 centímetros aqui a gente vai precisar mais ou menos de uns 60, 70, mais ou menos 80 centímetros de bancada para garantir que você consiga colocar saboneteira escova de dente porta de escova de dente e por aí vai isso pensando em pessoas que têm poucos itens na bancada se você tem muito mais todo aquele seu kit de maquiagem enfim, por aí vai, né? a gente tem muitas opções tem uma bancada ainda maior seguindo em frente esse é o principal ponto que eu queria comentar sobre tamanho mas tem um outro ponto muito importante para você analisar também que é a cor dela que você consegue perceber aqui no detalhe que existe um mix entre opacidade e brilho ela, na sua tonalidade no ar então é um preto um pouquinho mais brilhoso apesar de ter esse tom um pouquinho mais brilhoso consegue ser bastante sofisticado não chamar tanta atenção assim e garantir aquela sobriedade e sofisticação que você busca para o seu banheiro só que quando a gente fala disso precisa se atentar a alguns detalhes essa linha específica aqui já vem com a válvula, né? então você não precisa se preocupar porque com essa válvula em específico a gente consegue garantir uma harmonia muito bacana então ela vai ficar assim aí na sua casa e isso aqui já traz um senso estético muito diferenciado comparado a outras cubas que geralmente possuem esse ralinho, né? essa válvula na cor cromada gerando aí um casamento não tão interessante de cores quando você está pensando em ter um ambiente mais preto mais sóbrio e sofisticado seguindo em frente quando eu falo de cor você tem que se atentar a um detalhe muito importante que é o casamento de cores do seu banheiro você não pode simplesmente comprar uma cuba preta depois uma bacia branca e aí o metal é cromado e você junta com acessórios dourados não, assim não dá certo pensa aí em que cores te agradam mais o preto é muito versátil assim como o branco então a gente pode ter metais cromados, dourados, rosê ou até mesmo pretos e aí fica a partir do seu gosto lembrando que os metais pretos requerem um cuidado especial bem como essas outras tonalidades para garantir que sempre fiquem bem limpinhos e com uma aparência elegante se você for para outras tonalidades como por exemplo o cromado os outros acessórios também precisam ser cromados como a saboneteira o cabide o porta-toalha de rosto o porta-toalha de banho e por aí vai seguindo em frente quando você vai escolher a sua bacia sanitária essa precisa ser da mesma tonalidade da sua cuba para ficar algo harmônico muito bacana e diferenciado aí no seu ambiente ah vai lembrar também sobre a escolha da sua torneira não só a cor dela mas a altura por quê? vocês percebem aqui como a gente tem uma altura relevante em que se eu tiver uma torneira de bica baixa não vai dar para utilizar aqui nessa cuba e aí qual que é a solução? ou a gente pega uma torneira de bica alta que ela vai ser de bancada e projetada até aqui ou a gente pega uma torneira de parede só que na hora de escolher a sua torneira pensa bem onde está o ponto de água que isso vai ser um dos principais motivadores de você querer escolher de parede ou de bancada aí você fala pô Lucas por quê? o que tem a ver com a minha cuba? e eu te explico rapidinho caso você queira construir ou fazer uma baita reforma não tem o menor problema você mudar o ponto de água já que você já vai estar ali no meio da zona da obra tudo bem agora se você quer quebrar pouquinho não quer muita bagunça em casa toma cuidado porque se o ponto de água estiver na bancada e não na parede vai dar um trabalhinho você vai ter que quebrar até o ponto de água sair ali na parede beleza? anota essa dica que faz uma diferença enorme no momento de escolha e aí quando você deve você deve estar pensando pô por que o Lucas está explicando de torneira sendo que ele está mostrando cuba? gente tem tudo a ver um assunto com o outro por que? exemplo a sua torneira o ponto de saída de água dela tem que ter aproximadamente 15 centímetros entre a válvula de escoamento aqui da sua cuba e o ponto de saída de água e eu te explico o por que basicamente você precisa ter espaço suficiente para conseguir lavar as mãos ou pegar um pouquinho de água para enfim escovar os dentes lavar o seu rosto e por aí vai são detalhes que parecem bobos mas que na prática fazem uma diferença enorme no seu dia a dia além disso a gente não pode esquecer de outros detalhes quando eu falo de viver uma vida de novela a gente tem que pensar em quesitos estéticos que fazem a diferença e falando de cuba a gente não pode esquecer de sifão inclusive antes de explicar aqui esse vídeo aqui em cima fala tudo sobre sifão mas deixa ele para o final assiste lá quando acabar esse vídeo aqui para você fazer a melhor escolha de sifão também mas por que eu vou falar de sifão em relação a essa cuba? bom a sua bancada ela pode ser ou aberta embaixo ou fechada com armários e o que eu quero trazer sobre esses dois pontos se ela for aberta basicamente tiver ali o apoio para você colocar a sua cuba o sifão vai ficar aparente então é legal que o sifão case em tonalidade com a sua cuba por que? pensa isso você coloca aquele sifão branco de PVC quão deselegante vai ficar com o teu ambiente ao passo que se você escolhe um sifão preto vai harmonizar bastante e se tornar o ambiente muito mais sofisticado então mais um detalhe para você anotar mas se a sua bancada tiver armário e ficar tudo fechado nem preocupa muito a não ser que você realmente quer um sifão diferenciado caso contrário aquele mais tradicional vai te atender muito bem gente vocês sabem né a gente está sempre juntinho aqui caso tenha alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou te ajudar para a gente fazer a melhor escolha de cuba essa aqui é a da Insepa modelo P2 na cor Noir se tiver ficado alguma dúvida deixa nos comentários se tiver curtido deixa seu like aqui se quiser saber mais sobre como escolher cuba para o seu banheiro ou torneira clique em um desses dois vídeos aqui que vai ser excelente para você tomar a melhor decisão e lembre-se sempre vai ser muito bom te ver aqui no próximo vídeo na livre casa